Valeu, valeu, minha consagrada, valeu, valeu, meu consagrado, outra vez aqui com a graça de Deus, com o nosso esquenta do boróscopo, desta quinta-feira, vinte e um de setembro, né? Dia da árvore do fazendeiro, dia do tio, dia da tia, dia internacional da paz, dia de São Mateus e dia nacional de luta da pessoa com deficiência. Vai mandando o seu like aí, clica no sininho, é, estamos esperando o seu like, tá bom? O seu like é muito importante pra gente, não se esqueça, hein? É, o nosso grande guia dos sonhos, a venda no mercado livre também. Os aniversariantes famosos desta quinta, o Asselino de Freitas, o popó, grande pugilista, né? Faz quarenta e oito anos e a Tati quebra barraco, uma das principais expoentes na popularização do funk carioca faz quarenta e quatro anos. É isso aí, e você que manda os seus comentários, hein? Mizuio, Mizuio nasceu em Brejo Santo, Ceará. Seu signo solar é Áries, lua sagitário e o ascendente é Áries também, viu, Mizuio? E também, Ara, queria saber o meio do céu, né? O meio do céu é Capricórnio, casa dez, onde a gente realiza as nossas maiores ambições. Valeu, querida? Selma Regina de Melo, nasceu em Centenário do Sul no Paraná, signo solar sagitário, lua Capricórnio e ascendente sagitário também, viu, Selma? Eliane Vegas, quer um amor, sou separada. Ô, Eliane, que Deus te ouça, né? E que realmente esse amor apareça logo, perfeito? Madeleon Rodrigues, bom dia, querido. Pode me explicar por que as mulheres de gêmeos são falsas? Gêmeos são bons, mas falsos, faladores demais, não segura uma língua dentro da boca. Ô, você fez uma acusação grave aí, hein, Madeleon? Será que as mulheres de gêmeos, por falarem demais, são falsas? Eu acho que você tá exagerando, hein? Tá sendo muito rigorosa como as geminianas, perfeito? E a Tânia Melo, cada um faz da vida o que quer e dela. Dá certo, Tânia, concordo com você. Antônio Oliveira, olá, querido João Bidu, feliz dia pra você e sua família, sua fã das antigas aqui da Bahia. Sorria, você está na Bahia, né, Antônio? Antônia, é, e dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia. Alô, bebê, alô, papai, vem, que vem com o João Bidu para conferir o horóscopo do seu signo para esta quinta-feira, 21 de setembro. Lua nova em Sagitário, amanhã muda para Crescente, perfeito? E no dia 23, o sol entra em Libra e começa a primavera. Para fazer pergunta é só mandar o zap, hein? Onze nove meia zero cinco oito trinta vinte e dois. Agora, se você tiver uma certa urgência, um assunto mais complexo, manda o zap, né, para fazer consulta astrológica para catorze nove nove um sete três quarenta e três zero três. Logo mais uma simpatia para realizar um desejo, né, muito, muito difícil, que é o problema da nossa querida, que não dá o seu nome, ela é de Belém do Pará, não, ela é do Pará, né? E o problema todo é a sua filha que está envolvida com drogas. Realmente, a gente sabe como isso é sério, quantos problemas traz para a família quando uma pessoa se envolve com droga, minha querida. Pode deixar, no final, no final, né, depois de peixes, eu vou divulgar a simpatia que evoca, inclusive, Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis, tá? E eu respondo para alguém, um homem, né, eu sei que é homem porque ele fala sagitariano, que não mandou seu nome, quer saber se sagitário combina com touro. Não é uma relação das mais fáceis, meu querido, mas pelo menos na cama, aí, aí vai ser bom demais, valeu? E eu sempre desejo pra você. Que seja mais esse dia, de boa sorte, saúde e harmonia. Aries, você vai vibrar na frequência da alegria, hein? Mercúrio até tenta melar seu entusiasmo, mas essa vibe nem vai fazer cosquinha. Pode esperar boas notícias no trabalho e ótimas oportunidades para incrementar os ganhos. no amor, você está com tudo, bebê. A cor é rosa. Palpites trinta e oito, dois e dezoito. Touro. Touro, o nosso grande guia dos sonhos, a venda no mercado livre também, hein? Os astros deixam o seu astral pra lá de protegido, touro. A sorte vai te fazer companhia e sua estrela tem tudo para brilhar, inclusive no amor, tá? Interesses financeiros ganham impulso e para completar o seu pique estará muito dinâmico no trabalho. Cor magenta, palpites vinte e um, cinquenta e sete e número três. Gêmeos. Gêmeos, logo após peixe, simpatia para realizar desejo muito, muito, muito difícil, tá? Olha, gêmeos, os astros despejam energias generosas em vários setores da sua vida. Você vai pintar com excelentes promessas para ir atrás dos seus interesses. Os assuntos pessoais estão protegidos e no amor, seus encantos estarão irresistíveis. Cor é preto, palpites vinte e três, vinte e dois e quarenta. Câncer. Câncer, a lua está numa vibe bem agitada, trazendo boas novas para você. Convém, porém, dobrar a cautela nas conversas, né? Mas logo o astral se firma de vez. Sua energia aumenta e você vai ter um dia muito produtivo. Finanças protegidas e os astros blindam o amor. A cor é creme, palpites quarenta e um, sessenta e trinta e dois. Leão. Leão, logo após o signo de peixes, uma simpatia de Santa Rita de Cássia, para você realizar um desejo muito, muito difícil. Leão, seu astral fica todo trabalhado na maravilhosidade, né? E a lua segue no setor mais positivo, te deixando de braços abertos com a sorte. Tá tudo muito bom, mas nem por isso convém abusar, hein? No amor, grandes surpresas podem rolar. A cor é azul claro, palpites quarenta, trinta e dois e cinquenta e nove. Virgem, não se esqueça bebê, não se esqueça papai, o nosso grande guia de sonhos, você pode comprar sem sair de casa pelo mercado livre, tá? Olha virgem, quem vai quintar com boas notícias? Quem? É você, né? O sol anuncia um dia glorioso, principalmente nas relações. O seu magnetismo vai ficar mais forte e pode até receber dinheiro, hein? Assuntos de família devem incluir surpresas agradáveis. No amor, clima acolhedor. A cor é azul royal, os palpites são trinta e oito, sessenta e um e número onze. E vamos em frente com o nosso horóscopo do dia. Libra! Libra, alô Libra, não se esqueça, hein? Logo após o signo de peixes, simpatia de Santa Rita de Cássia para você resolver um problema muito difícil. Libra, tendência de começar o dia divagando em pensamentos, mas não vai faltar energia positiva no céu, hein? Os parentes prometem todo apoio e sua concentração vai aumentar. Agora, as melhores vibes vão surgir nas amizades e no amor, clima de sintonia total. A cor é cinza, palpites oito, quarenta e dois e cinquenta e um. Escorpião! Escorpião! Alô, alô, escorpião! Para fazer pergunta para o João Bidu é só mandar o zap para onze nove meia zero cinco oito trinta vinte e dois. Se você precisa de muita urgência, então você faz consulta astrológica pelo zap catorze nove nove um sete três quarenta e três zero três. Escorpião! Sonhando com um dia cheio de energia boa? Porque é isso que temos para hoje, tá sonhando certo, hein? As coisas vão fluir no trabalho e também no convívio com as pessoas. Dia também supimpa para resolver assuntos que envolvem a vida material. No amor, vale dosar o ciúme. A cor é cereja, palpites dezoito, trinta e seis e quarenta e três. Sagitario! Alô, alô, sagitário! Trago verdades para glorificar em pé. Os assuntos profissionais ficam iluminados e a lua aumenta a sua sensibilidade. Isso vai ser uma bênção, hein? Para as suas relações pessoais e a vida amorosa também só tem a ganhar. A cor é goiaba, palpites quarenta e oito, cinquenta e sete, número três. Capricórnio! Capricórnio! Logo após Peixes, você já tá sabendo, né? Simpatia de Santa Rita de Cássia para você realizar um problema, para solucionar, né? Um problema complicadíssimo. Olha, Caprica, você vai contar com todo o incentivo do céu. Seus interesses vão ganhar impulso, boas novas devem surgir e tudo indica, hein? Você vai ampliar os seus horizontes, seja no lado financeiro, seja no lado profissional. Noite intensa e vibrante no amor e no sexo, Capricórnio! Cor é preto, palpites cinquenta e quatro, trinta e seis e vinte. O aquário fazendo planos para tirar o pé da toque e ferver por aí? Antes disso, foque nas responsabilidades, hein? Vai sobrar disposição para ir atrás dos seus interesses e dar um show de bola nas finanças. Boas energias também no amor. A cor é roxo, palpites trinta e seis, cinquenta e quatro e número três. Peixes! Peixes! O dia até começa com uma vibe meio treteira, né? Mas o astral deve melhorar rapidinho. Deve receber também uma boa ajudazinha e pode ter ótimas notícias sobre recursos. O clima no amor será muito especial. A cor é azul esverdeado. Os palpites são cinco, vinte e dois e trinta e um. Então agora, para a nossa amiga, cuja filha está envolvida com drogas, ela me pede uma simpatia. Eu vou passar uma simpatia de Santa Rita de Cássia, mas o ideal, minha querida, é que você fizesse a oração a Santa Rita de Cássia, né? Aquela que diz assim, ó poderosa e gloriosa Santa Rita, eis a vossos pés uma alma desamparada, que necessitando de auxílio, a vós recorre com uma doce esperança de ser atendida. A oração é um tanto longa, não adianta eu falar por aqui porque você não vai conseguir anotar, né? Então vou passar essa simpatia. Tem que fazer com muita fé. Isso eu tenho certeza que você vai fazer porque o seu problema é realmente muito grave, né? Antes de se deitar, vista um par de meias no avesso e chame três vezes pelo nome de Santa Rita de Cássia. Em seguida, faz o seu pedido e diga a seguinte frase, ficarei muito contente se meu pedido for realizado. Na manhã seguinte, retire as meias e reze um Pai Nosso e uma Ave Maria em agradecimento à Santa. Use as meias normalmente. Esta simpatia você pode repetir quantas vezes você quiser, tá? Boa sorte! E eu fico por aqui. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte!